Vamos lá pessoal, questão 11 da Udesto, vamos ver se essa aqui realmente é mais acessível. Em um típico dia de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir este comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius e espera-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do lápis. O comprimento medido nessa situação, com relação ao medido anteriormente, será. Aí ele fala, maior porque a régua sofreu contração, menor porque a régua sofreu dilatação, maior porque a régua se expandiu, menor porque a régua se contraiu, ou mesmo porque o comprimento do lápis não se alterou. É, a régua ficou fácil lá em 2012, ano passado, porque a gente diz que a gente vai para 2012 para falar que a pessoa vai entrar em 2012, né? É isso aí. Galerinha, então olha só pessoal, está ali o lápis, certo? Beleza, está ali o lápis e aí tu pegou a tua réguinha, botou lá ela e mediu um certo tamanho. Vamos fazer a régua aqui maior. A régua que foi para o congelador, né? Isso, a régua foi para o congelador. Aí vamos supor lá que tu vai medir, deu 30, certo? 30 não, porque seria a régua toda, né? 20, 115, em verdade eu já dei 15 centímetros. Fechou com isso aí. Beleza? Aí o que ele fez? Após medir esse comprimento, coloca essa régua metálica no congelador, a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. O lápis continua bem feliz, no mesmo lugar, na mesma posição, do mesmo jeito, é o mesmo lápis, mesmo tamanho e tudo mais. Esperou 15 minutos para novamente medir o comprimento do lápis. Então agora ele trouxe a régua gelada. E aí a nossa régua gelada, o que aconteceu com ela? Ela contraiu. E se ela contraiu, o 15, que antes estava bem regulado com o lápis, ficou menor, né? Que o lápis, concorda comigo? Então quer dizer que como a régua encolheu, o lápis aparentará ser maior pela régua. Não é isso? Então, ó, para lá, o comprimento medido nessa situação, o comprimento que ele mede nessa situação, então está usando a régua. O comprimento medido com a régua. Com relação ao medido anteriormente, com relação àquele de anterior, maior, realmente, a gente viu já que o 15, né, chegou um pouquinho mais para a esquerda, como a régua toda encolheu, maior, porque a régua sofreu contração. É, a letra A está explicando bem direitinho. Vamos ver as outras. Menor, por que não? Não é menor. Maior, porque a régua se expandiu. Não, não é que vai se expandir. Ou mesmo porque o comprimento do lápis não se alterou. O tamanho do lápis continua o mesmo, mas o que eu vou medir vai ser diferente, porque o instrumento que eu estou usando sofreu dilatação. Certo? Então, tu vê, nem todas as questões da UDESC são difíceis. Vamos aproveitar e fazer essa de cargas elétricas aqui? Vamos, vamos? Aqui, bom, então vamos. Questão 12. Vou aproveitar o embalo aqui e já vamos dar uma revisada em eletrostática, então. Questão 12 da UDESC do ano passado ainda. Questão 12 da UDESC do ano passado. ao longo da linha horizontal em relação à carga mais 4Q, deve-se localizar uma terceira carga mais Q, a fim de que adquira uma aceleração nula. Pô, muito massa. Não é difícil, é simples. Uma reta. Ele pegou uma carga de mais 4Q e uma carguinha de 4Q, positiva também. Duas cargas cutiformes mais 4Q e mais Q estão dispostas ao longo de uma linha reta horizontal, e separadas por uma distância D. Essa distância daqui até aqui é D. Em que posição X ao longo da linha horizontal em relação à carga mais 4Q? Então, ele quer saber aonde eu devo colocar uma outra carga em relação a essa. Então, ele quer saber essa distância X aqui, certo? Que tem que ser mais próxima da outra carga, na verdade, né? Eu vou te explicar por quê. Então, ele quer saber aonde eu devo colocar, em que posição X eu devo colocar uma terceira carga mais Q também, a fim de que ela adquira aceleração nula. O que significa aceleração nula? Isso, vamos traduzir um pouquinho melhor para a galera entender. Se a aceleração dessa criatura aqui é nula, é porque a força resultante é? Zero. Zero, segunda lei de Newton. E essa aqui vai repelir essa, né? E essa aqui vai repelir essa, certo? Concorda comigo? Concorda que essa distância aqui também vai ser D menos X? Beleza? Então, eu vou dizer que tem uma força de repulsão dessa por essa e tem uma força de repulsão dessa por essa. Essas forças têm que se igualar, não é isso? Vou chamar de força A e força B. Já que as forças têm que se igualar, eu vou no formulário e pego a lei de Coulomb, que permite calcular essas forças, que é K vezes carga 1, que no caso é 4Q, vezes a carga 2Q, dividido pela distância ao quadrado, de X ao quadrado. Concorda comigo? Aliás, essa era para ser a força B, né? A força aqui, essa faz nessa, tá aqui, né? E a do outro lado é que é a força A, né? Que é essa aqui, né? Afinal, os iguais... Fica, então, K vezes Q, que é uma das cargas, vezes Q, que é a outra carga, né? E a distância entre elas, nesse caso, é D menos X, tudo ao quadrado. Eu posso cortar cada um lado com cada outro, concorda comigo? Eu posso eliminar 1Q aqui com 1Q aqui, esse Q aqui com esse Q aqui, ficou 4 sobre X ao quadrado é igual a 1 sobre... Quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro do segundo, mais o quadrado do segundo. Professor. Pois não. É... Eu não entendi pouco. Por que já ficou 3Q? Se eu cortou um Q, não? Aí eu dividi por Q o quadrado é esquerdo e por Q o quadrado é direto. Pois não? Não, não. Bom, o problema é que eu não imaginava que fosse dar uma coisinha assim tão feia, tinha que ter uma maneirinha mais bonitinha de finalizar essa brincadeira. Porque se eu for fazer o que eu escrevo, vai ficar horrível. E ele quer saber a que distância eu tenho que deixar a outra para ficar bonitinha. Você dá conta de uma outra maneira de escrever isso? Vendo pela forma... X sobre 2. É, não, mas eu queria que eu fazia a continha bonitinha, né? Eu queria fazer a continha bonitinha. Porque assim, galera, o que o amigo está querendo dizer é o seguinte, ó. Então, se essa carga aqui tem um valor 4 vezes maior que essa, ela tende a gerar uma força 4 vezes maior. Para que a força seja igual, então, a distância entre essas tem que ser... 4 vezes menor. Não, o dobro só, porque quando a distância cai pela metade, a força aumenta 4 vezes. Não é isso? Então, basta que essa distância X seja 2 vezes maior que aquela. É isso aí. Então, já que eu tenho uma distância D, que eu quero separar em três parcelas, eu posso dizer que essa distância aqui é 1 terço de D, né? D sobre 3. E essa distância aqui é 2D sobre 3, né? Certo? E essa distância aqui é metade daquela. Já que a distância é metade, a força tende a ser 4 vezes maior. E aí vai anular o efeito daquela lá, né? Tu vê. Então, intuitivamente, foi mais fácil de fazer do que algebricamente, né? Mas eu já tinha feito essa questão algebricamente e ela saiu. Vamos ver só o que aconteceria se eu fosse continuar aqui. só por curiosidade, X ao quadrado é igual a 4D ao quadrado menos 8XD mais 4X ao quadrado. Vai dar uma equação de centro-gral em função de D, mas eu posso resolver ela. Se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados, se eu extrair a raiz quadrada dos dois lados... 2D menos 2X é igual a X. Menos, passa pra lá. 2X mais X é 3X. 2D é igual a 3X. Tá multiplicando, passa. 2D sobre 3 é igual a X. Perfeito. Muito obrigado, amigo. Só basta algumas horas de algebrismo. Show de bola. Então, na verdade, tudo bonitinho. Aí, pô, dei uma empacada na álgebra. Fomos na intuição, matamos a charada. E aí o amigo percebeu que dava de extrair a raiz quadrada dos dois lados, resolvermos a equaçãozinha pra confirmar aquilo que a nossa intuição tinha mostrado. Qual é a letra? A. Letra A. Galera, eu ficaria mais se eu não tivesse aulas a cumprir. Muito obrigado pela presença de vocês. Tenha um gás nessa reta final, meu querido. Baixa as aulas, as provas na internet. Tenta fazer, traz pra assistência que nós vamos detonar todas. Valeu!